MB Divulgações, o Moral da Bahia Eu acho que não, cidade não é ambiente pra um vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola, o meu pai de esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do bocigano que papai me deu Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, desci tudo que eu amava pra lhe dar atenção Chama que é a vaquera do Brasil! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, desci tudo que eu amava pra lhe dar atenção Desci meu cachorro de nome dourado e a vida de gado que eu sempre amei Desci meu cavalo de nome trovão, o meu arrei, o meu arce, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra um vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola, o meu pai de esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do bocigano que papai me deu Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, desci tudo que eu amava por uma ilusão Forra, sufoco do Brasil Forra, sufoco do Brasil Forra, sufoco do Brasil Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas só sentindo falta da cama amarrotada Daí roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas só sentindo falta da cama amarrotada Daí roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas só sentindo falta da cama amarrotada Mas só sentindo falta da cama amarrotada Daí roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar É pra se apaixonar Nessa casa amorosa Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Calejado Morre de medo de se apaixonar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que estudar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Se pode balançar assim Barroca um pouco do Brasil Música Nessa casa amorosa Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morre de medo de se apaixonar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que estudar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for prazer assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você ia amar com medo de você Eu vou me amar com medo de você Se me quer mesmo pra você O meu cavalo é bom de pista, minha beca é de primeira Tô procurando quem vai ser minha vaqueira A vaquejada é massa e a galera tá mil Forraça o fogo estourado no Brasil O meu cavalo é bom de pista, minha beca é de primeira Tô procurando quem vai ser minha vaqueira A vaquejada é massa e a galera tá mil Forraça o fogo estourado Chicote vai moendo, faísca igual bala Se solta minha rédea, meu cavalo e o dispara Atrás da mulherada, com ele eu me disponho Se o cavalo é assim, imagina o dono Se o meu cavalo é assim, imagina o dono Se o meu cavalo é assim, imagina o dono Se o meu cavalo é assim, imagina o dono Forraça o fogo nas vaquejadas que foi no Brasil O meu cavalo é bom de pista, minha beca é de primeira Tô procurando quem vai ser minha vaqueira A vaquejada é massa e a galera tá mil Forraça o fogo estourado no Brasil O meu cavalo é bom de pista, minha beca é de primeira Tô procurando quem vai ser minha vaqueira A vaquejada é massa e a galera tá mil Forraça o fogo estourado no Brasil Chicote vai moendo, faísca igual bala Se solta minha rédea, meu cavalo e o dispara Atrás da mulherada, com ele eu me disponho Se o meu cavalo é assim, imagina o dono Se liga aí papai, sou rei do desvanteiro Eu gosto do camarote, não é pago pra vaqueiro Estilo fazendeiro, meu bota pra tourar Begói não tira onda, onde o vaqueiro chegar Ferro dos mausinho, só dó da mulherada Estalo de chicote, colastope da balada Na farroba queijada, hoje vai ter piseiro Na pista playboizinho, limpa a bota pra vaqueiro E na fazenda todo final de semana Juntou com a vaqueira, meu bota o boi pra derrubar Eu vou botar é dentro da caminhonete Um rebão de piriguete, cinco caixas de ou de pá Eu sou vaqueiro no estilo capa louca Farra de playboy é pouca, não tem bala pra patrão Sela, cavalo, arrejo de bão e viola Só peluva pra desbora, isso que é ostentação Forra de foca do Brasil, papai Se liga aí papai, sou rei do desvanteiro Begói do camarote, não é palho pra vaqueiro Estilo fazendeiro, eu boto é pra tourar Begói não tira onda, onde o vaqueiro chegar Ferro dos mausinho, só dó da mulherada Estalo de chicote, como as top da balada Na farra ou vaquejada, hoje vai ter piseiro Na pista playboyzinho, limpa a bota pra vaqueiro E na fazenda todo final de semana Junto com a vaqueirama eu boto o boi pra derrubar Eu vou botar é dentro da caminhonete Um rebão de piriguete, cinco caixas de ou de pá Eu sou vaqueiro no estilo capa louca Farra de playboy é pouca, não tem bala pra patrão Sela, cavalo, arrejibão e viola, chapeluva Pra dispara, isso que é ostentação Eu sou vaqueiro no estilo capa louca Farra de playboy é pouca, não tem bala pra patrão Sela, cavalo, arrejibão e viola, chapeluva Pra dispara, isso que é ostentação E bota pra patrão E bota pra descer o carro Agora a mala tá assim Tudo que eu queria agora Ele está além de um motel Te assumi pro mundo E na praça de moldada Saca, rocinha do pastel Sem ninguém nos julgar Meu relacionamento Tá tão complicado Você já tá dormindo Em cama separada Nós somos felizes Além desse quarto Logo vai dar a hora De você parte É que eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não, vou guardar Esse segredo dentro do meu coração É que eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não, vou guardar Esse segredo dentro do meu coração Tudo que eu queria agora Ele está além de um motel Te assumi pro mundo E na praça de moldada Saca, rocinha do pastel Sem ninguém nos julgar Meu relacionamento Tá tão complicado Você já tá dormindo Em cama separada Nós somos felizes Saindo desse quarto Logo vai dar a hora De você parte É que eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não, vou guardar Esse segredo dentro do meu coração É que eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não, vou guardar Esse segredo dentro do meu coração Forra sufoco no Brasil A casa tá vazia sem você aqui O teu perfume invade o meu travesseiro E viro pela cama Você não está E no meu pensamento Fico a revirar Sei que na hora da raiva Falamos besteiras Sem pensar Mesmo que tudo seja tão ruim O pior é ficar longe de você Não dá pra brincar Sem você não Sem falta que me faça Não me deixe não Sem briga de casal Isso é coisa tão normal Isso logo vai passar Não dá pra brincar Sem você não Sem falta que me faça Não me deixe não Foi briga de casal Isso é coisa tão normal Isso logo vai passar A casa tá vazia sem você aqui O teu perfume invade o meu travesseiro Me viro pela cama Você não está E no meu pensamento Fico a revirar Sei que na hora da raiva Falamos besteira Sem pensar Mesmo que tudo seja tão ruim O pior é ficar longe de você Não dá pra brincar Sem você não Sem falta que me faça Não me deixe não Foi briga de casal Isso é coisa tão normal Isso logo vai passar Não dá pra ficar sem você não Se falta quem me faz, não me deixe não Foi briga de casal, isso é coisa tão normal Isso logo vai passar Não dá pra ficar sem você não Se falta quem me faz, não me deixe não Foi briga de casal, isso é coisa tão normal Isso logo vai passar Não dá pra ficar sem você não Se falta quem me faz, não me deixe não Foi briga de casal, isso é coisa tão normal Isso logo vai passar Bora, chama aí garegui Agora se apaixonasse, gosta um pouco do Brasil Pode balançar Se eu moro e existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava tanto, tanto de até um amor assim como você Para todo dia ter a tua companhia e outra metade Saudade, juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonizar A droga da fria, só a esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem chamar Se você pudesse, um dia é seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou o seu caminho comeu Foi amor, não me foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me intriguei demais Eu não mereço essa saudade E a falta que você me faz Eu só não queria agonizar Na droga da fria, a droga da fria, só a esperar E a noite e de dia, essa vida vazia sem chamar Se você pudesse, um dia é seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou o seu caminho comeu Foi amor Foi amor, não me foi amor Foi amor, não me foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me intriguei demais Eu não mereço essa saudade E a falta que você me faz Foi amor, não me foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me intriguei demais Eu não mereço essa saudade E a falta que você me faz É amor, não me foi amor Tem que respeitar o raqueiro Ei, 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 boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Esse eu não troco por nada Choco o vaqueiro E bota pra descer, cara Gosto tanto dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira voar Da queda em boi pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe a cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró Aperta o play Abra o mar e solta o som Ei, 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 boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Esse eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Esse eu não troco por nada Eu gosto tanto dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira voar Da queda em boi pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado E tomar banho de suor Bebe a cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró Aperta o play Abra o mar e solta o som Ei, 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 boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Esse eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Esse eu não troco por nada Chama o vaqueiro E bota pra descer o gato Tô apaixonado por você, morena Ah, 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 ah É tão complicado, pra mim vale a pena Ah, 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 ah Sou jeito inocente E eu tô doente Vou me apaixonar Mas é complicado Pois eu sou casado Não posso negar Não posso esconder Se eu amo você Não dá pra negar Se eu digo que não O meu coração vai me entregar Tô apaixonado por você, morena Ah, ah, ah É tão complicado, pra mim vale a pena Ah, ah, ah Tô apaixonado por você, morena Ah, ah, ah É tão complicado, pra mim vale a pena Ah, ah, ah Forró, sufoco do Brasil Seu jeito inocente Que eu tô doente Vou me apaixonar Mas é complicado Pois eu sou casado Não posso negar Se eu digo que não O meu coração vai me entregar Tô apaixonado por você, morena Ah, 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 ah É tão complicado, pra mim vale a pena Ah, ah, ah Eu tô apaixonado por você, morena Ah, ah, ah É tão complicado, pra mim vale a pena Ah, ah, ah Uou, 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 uou Avisa que chegou o vaqueiro namorador Uou, 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 uou De dia no cavalo e de noite fazendo amor Forró, sufoco do Brasil Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas assim pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia no cavalo e de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas assim pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia no cavalo e de noite fazendo amor Lá na fazenda começa o desmantê-lo A farra é grande e a gente gasta dinheiro E quando bota a vaquejada pra tocar Hoje eu tô solteiro Chego na fazenda e encho o isopor Eu levo as alvinhas na picada do vovô A loura e a morena a fama espalhou Mas eu sou conhecido o vaqueiro namorador Uou, 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 uou Avisa que chegou o vaqueiro namorador Uou, 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 uou De dia no cavalo e de noite fazendo amor Uou, 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 uou Avisa que chegou o vaqueiro namorador Uou, 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 uou De dia no cavalo e de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas assim pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia no cavalo e de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas assim pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia no cavalo e de noite fazendo amor Lá na fazenda começa o desmantelo A farra é grande e a gente rasga dinheiro E quando bota a vaquejada pra tocar Hoje eu tô solteiro Chego na fazenda e encho o isopor Eu levo as meninas na picada do vovô A loura e a morena, a fama espalhou Mas eu sou conhecido o vaqueiro namorador Uou, 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 uou Avisa que chegou o vaqueiro namorador Uou, 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 uou De dia no cavalo e de noite fazendo amor Uou, 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 uou Avisa que chegou o vaqueiro namorador Uou, 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 uou De dia no cavalo e de noite fazendo amor Forró, sufoco do Brasil Vou deixar como tá Tem que eu beber uma cachaça desse mundo inteiro Que eu venda meu canal e ganha-se o dinheiro Levendo apaixonado na mesa de um bar Deus abre esse vaqueiro Quero sair contigo junto de mãos dadas Na festa de peão, forró, nas vaquejadas Passa o tempo que for, mas vou te namorar Eu vou te namorar Forró, sufoco do Brasil Menina, já não sei mais como esconder Eu já me decidi e vou lhe dizer Que essa aliança pra teu dedo eu vou deixar guardado Na capa da minha cela eu vou escrever Junto de um coração, eu e você Cansei meu talismo que me protege quando eu tô regado Menina, quando você passa eu sinto o teu ser Eu fico aqui contando as horas pra você voltar Você nasceu pra maltratar coração de vaqueiro Eu só fui um tiro certeiro pra me derrubar Vou deixar como tá Tem que eu beber uma cachaça desse mundo inteiro Que eu vendo a meu cavalo e gasto o dinheiro Tá vendo apaixonado na mesa de um bar Deus abre esse vaqueiro Quero sair contigo junto de mãos dadas Na festa de peão, forró, nas vaquejadas Passa o tempo que for, mas vou te namorar Eu vou te namorar Chama meu vaqueiro E bota pra descer o galho Menina, quando você passa eu sinto o teu ser Eu fico aqui contando as horas pra você voltar Você nasceu pra maltratar coração de um vaqueiro Mas só foi um tiro certeiro pra me derrubar Vou deixar como tá Tem que eu beber uma cachaça desse mundo inteiro Eu vendo a meu cavalo e gasto o dinheiro Bebendo apaixonado na mesa de um bar Deus abre esse vaqueiro Quero sair contigo junto de mãos dadas Na festa de peão, forró, nas vaquejadas Passa o tempo que for, mas vou te namorar Eu vou te namorar Eu vou te namorar Eu vou te namorar Forró, sufoco do Brasil! Paz um toco no Brasil Não era esse assim que desejei ao nosso amor Me dediquei e te amei Foram tantos anos, juramento Se você me deixou Não era esse assim que desejei ao nosso amor Me dediquei e te amei Foram tantos anos, juramento Se você me deixou Deixei minhas amizades pra te agradar Deixei a minha balada pra não provocar Não adiantou, perdeu a validade nosso amor Sei que é hoje que eu vou beber Afogar as mágoas, quero esquecer Garçom traz uma dose, eu minto ao som Que hoje eu vou amanhecer Sei que é hoje que eu vou beber Afogar as mágoas, quero esquecer Garçom traz uma dose, eu minto ao som Que hoje eu vou amanhecer Acabou o amor Não era esse assim que desejei ao nosso amor Me dediquei e te amei Foram tantos anos, juramento Se você me deixou Não era esse assim que desejei ao nosso amor Me dediquei e te amei Foram tantos anos, juramento Se você me deixou Deixei minhas amizades pra te agradar Deixei a minha balada pra não provocar Não adiantou, perdeu a validade nosso amor Sei que é hoje que eu vou beber Afogar as mágoas, quero esquecer Garçom traz uma dose, eu minto ao som Que hoje eu vou amanhecer Sei que é hoje que eu vou beber Afogar as mágoas, quero esquecer Garçom traz uma dose, eu minto ao som Que hoje eu vou amanhecer Hoje eu tô no modo balada Tô nem aí pro coração, botei no modo avião Hoje eu tô no modo balada Tô nem aí pro coração, botei no modo avião Forró sufoco do Brasil Final de semana eu vou pra casa da minha namorada E a mesma rotina, ela não gosta de balada Cinema não tem graça Mas eu já cansei de ser fantástico pra você Minha vida é liberdade, cansei de ver TV Toquei a namorada e hoje eu vou ficar com a balada Dei loss em você, o seu timing acabou Mas quando me ligar vai ver que o celular descarregou Só que não, não Hoje eu tô no modo balada Tô nem aí pro coração, botei no modo avião Hoje eu tô no modo balada Tô nem aí pro coração, botei no modo avião Final de semana eu vou pra casa da minha namorada Tô nem aí pro coração, botei no modo avião Tenho a mesma rotina, ela não gosta de balada Cinema não tem graça Mas eu me cansei de ser fantástico pra você Minha vida é liberdade Hoje eu me cansei de ser fantástico pra você Minha vida é liberdade, cansei de ver TV Troquei a namorada e hoje eu vou ficar com a balada Dei loss em você, o seu timing acabou Mas quando me ligar vai ver que o celular descarregou Só que não, não Hoje eu tô no modo balada Tô nem aí pro coração, botei no modo avião Hoje eu tô no modo balada Tô nem aí pro coração, botei no modo avião Forró sufoco do Brasil Sábado à noite Quero curtir dançar E vem a mulherada Bebendo sem falar Elas já tão loucas Sobe no paredão Maluca de uísque Pinto com limão Agora desce Agora desce, agora desce Desce, 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 desce É show papai Agora sobe, 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 sobe Vem comigo assim Sábado à noite Sábado à noite Quero curtir dançar E vem a mulherada Bebendo sem falar Vem Elas já tão loucas Sobe no paredão Maluca de uísque Pinto com limão Maluca de uísque Pinto com limão Agora desce, vem, desce, 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 desce Agora desce Agora sobe, 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 sobe Vem, agora sobe Fala, sufoco do Brasil, é show! Fala, sufoco do Brasil! É pra dançar! Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você e a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz em nossos corações e vamos curtir as emoções Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Força o fogo do Brasil É só o papai Cada minuto que se passa longe de você Me falta o homem, me falta o sonho e dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Se deu carinho, teu amor, sem poder te amar Te amar Mas parece que os minutos se transformam, se voam E daí eu sei que o tempo nunca vai passar Nunca vai passar Fico bobo, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer um só momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior que o meu amor por ti Que nem as estrelas E nem o infinito pode medir o que eu sinto por você Força o fogo do Brasil O piseiro bom Cada minuto que se passa longe de você Me falta o homem, me falta o sonho e dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Se deu carinho, teu amor, sem poder te amar Te amar Mas parece que os minutos se transformam, se voam E daí eu sei que o tempo nunca vai passar Nunca vai passar Fico bobo, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer um só momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior que o meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito pode medir Só quero que entenda Que nada é maior que o meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito pode medir O que eu sinto por você Força o fogo do Brasil O que eu sinto por você Sou Vem com a gente É forró Sou fogo Ei, vai dançando? Vai dançando? Então vem! Vai, vai, vai na pesadinha Vai, vai, ela tá doidinha E quer, quer, quer dançar forró Eu disse vai, vai, vai na pesadinha Vai, vai, ela tá doidinha E quer, quer, quer dançar forró A mulherada encosta Todo mundo curso Reines Brasil no piseiro Paredão do batuque A mulherada encosta Todo mundo curso É sufoco, é piseiro Paredão Vem com a gente assim, ó Vai, vai, vai na pesadinha Vai, vai, ela tá doidinha E quer, quer, quer dançar forró Eu disse vai, vai, vai na pesadinha Vai, vai, ela tá doidinha E quer, quer, quer dançar forró É só papai Eu disse vai, vai, vai na pesadinha Eu disse vai, vai, vai na pesadinha E quer, quer, quer dançar forró Eu disse vai, vai, vai na pesadinha Vai, vai, ela tá grandinha e quer, quer, quer dançar forró A mulher ela encosta, todo mundo puxa É sufoco no piseiro, paredão, tubacuque A mulher ela encosta, todo mundo puxa É sufoco no piseiro, paredão, tubacuque Eu disse vai, vai, vai na pisadinha Vai, vai, ela tá grandinha e quer, quer, quer dançar forró Eu disse vai, vai, vai na pisadinha Vai, vai, ela tá grandinha e quer, quer, quer dançar forró É sufoco no piseiro, paredão, tubacuque E aí 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 Legenda Adriana Zanotto